Na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos textuais e os domínios discursivos. Também vamos introduzir o conceito de gêneros textuais que será melhor abordado na aula 20. O que são tipos textuais? Aqui nós trabalhamos com a terminologia proposta por Markussky. Então, para Markussky, tipo textual é uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, pelos aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Então, Markussky vai propor cinco tipos textuais. Então, quais seriam esses cinco tipos textuais? A narração, a descrição, a exposição, a argumentação e a injunção. Nós vamos ver, de forma geral, cada um desses tipos textuais e mais à frente, no nosso caderno didático, nós temos uma aula específica só para tratar da narração, outra só para falar da descrição e assim por diante. Nessa aula, nós vamos ver características gerais de cada um desses tipos textuais. Normalmente, os tipos textuais mais trabalhados, mais estudados, são os tipos narrativo, descritivo e argumentativo. Alguns livros didáticos até propõem, ao invés de falarem em argumentativo, propõem o tipo dissertativo e dividem esse tipo dissertativo em argumentativo e expositivo. Aqui, como nós estamos trabalhando com a nomenclatura e com a classificação do Markussky, é que nós estamos, então, citando esses cinco tipos textuais. O Markussky, ao invés de falar em dissertação, ele fala em argumentação e exposição e acrescenta mais um tipo textual, que é o injuntivo. Em linhas gerais, o que seria o tipo narrativo? O tipo narrativo tem por objetivo contar uma história. Nessa história, nós percebemos personagens, nós conseguimos delimitar um tempo, um espaço, nós percebemos uma passagem do tempo, nós percebemos o desenrolar de uma história. No livro didático, vocês têm como exemplo uma fábula da raposa e as uvas. Uma raposa sentindo muita fome, foi até um vinedo atrás de uvas. Chegando lá, encontrou uma parreira carregada de cachos enormes e maduros. Logo lambeu os beijos e começou a pular. Então, vocês vejam que logo no início dessa história, a gente percebe um personagem, que é a raposa. A gente percebe a delimitação do espaço, onde aconteceu a história, no vinedo. Então, a gente consegue perceber a mudança do estado. Ela estava sentindo fome e, por conta disso, ela foi até um vinhedo atrás de uvas. Então, chegando lá, a gente percebe que houve uma passagem do tempo. Então, o tipo narrativo é aquele que a gente consegue perceber uma história sendo desenrolada. O segundo tipo textual é o tipo descritivo, que tem por objetivo nomear, localizar, situar e qualificar os seres do mundo de maneira objetiva ou subjetiva. Como assim qualificar os seres do mundo de maneira objetiva ou subjetiva? Se uma pessoa diz, esta mesa é retangular, outra não pode questionar, não, a mesa não é retangular. Não, é uma caracterização óbvia dada pela forma da mesa. Diferente se uma pessoa diz, aquele rapaz é bonito. Ser bonito é subjetivo. Eu posso dizer que uma pessoa é bonita e o outro pode achar que aquela pessoa não é bonita. Então, aí eu teria uma caracterização subjetiva, que depende do ponto de vista daquele que faz a descrição. Na fábula que nós lemos, existem algumas passagens, é um texto predominantemente narrativo, mas há algumas passagens descritivas, como por exemplo, quando se diz que a parreira estava carregada de cachos enormes e maduros, quando se diz que a parreira era muito alta, quando se diz que as uvas estavam verdes, né? E existem muitos textos que circulam socialmente que vão trazer essa descrição. Por exemplo, no segundo exemplo, quando se diz que as raposas são mamíferos carnívoros da família dos canídeos, sendo a maioria pertencente ao gênero vulpes, a raposa se alimenta principalmente de aves, pequenos roedores. Então, aqui nós temos um texto predominantemente descritivo. E quando eu falo em predominantemente descritivo, isso precisa ser pensado bem, porque dificilmente nós vamos encontrar um texto só narrativo, outro só argumentativo, outro só descritivo. Nós vamos pensar no predomínio. Então, por exemplo, o texto da fábula da Raposa e as Uvas, ele é predominantemente narrativo, mas ele também apresenta algumas passagens que são descritivas. Então, a gente vai pensar a nível de predominância e não a nível de só aquele tipo textual está presente no determinado gênero textual. Outro tipo textual é o tipo expositivo. Alguns autores nem falam em tipo expositivo. Preferem incluir o expositivo e o argumentativo no único tipo, que seria o dissertativo. Mas, como o Marcuse que faz essa divisão em expositivo e argumentativo, nós vamos trabalhar separadamente. Então, o que é o tipo expositivo? É aquele tipo que tem por objetivo expor, definir, enumerar e explicar fatos e elementos de informação. Então, são textos que predominam, textos que vão predominar essas sequências expositivas, vão possuir estruturas que partem, em geral, de uma constatação, saindo para a problematização e em seguida uma explicação, constituindo uma conclusão. Então, por exemplo, textos científicos são normalmente textos expositivos. Aqui nós temos um exemplo de um texto expositivo. A raposa vermelha, assim como as outras, está pouco ameaçada, sendo listada como pouco preocupante e, por isso, é caçada em muitos lugares dos Estados Unidos e da Europa, por desporto, durante os meses de outubro a fevereiro. Na Inglaterra, em 2005, a caça deste animal, que já era considerada uma tradição secular, foi proibida. A caça excessiva pode pôr este animal em perigo e levar à perda seu habitat natural. Então, vejam que é um texto predominantemente expositivo, traz uma informação, uma informação, até mesmo parece uma informação veiculada, parece até como uma informação veiculada em revista. Vocês vejam que é um texto predominantemente expositivo, mas apresenta passagens descritivas, quando, por exemplo, cito os nomes dos lugares, porque nomear, qualificar, localizar, são características próprias do tipo descritivo. Então, quando se fala em Estados Unidos, Europa, quando se diz em 2005, na Inglaterra, então, aqui nós estamos vendo a presença do tipo descritivo dentro do tipo expositivo. Bem, o quarto tipo textual listado por Markuski é o tipo argumentativo. É aquele que vai apresentar um argumentador que, diante de um tema polêmico, vai apresentar uma tese apoiada em argumentos a fim de convencer um público-alvo. Então, um texto argumentativo é aquele que tem por objetivo defender uma tese, defender um ponto de vista. E aqui nós temos, como exemplo, um texto retirado, um artigo de opinião retirado da revista superinteressante, criticando o governo, na época, um texto de 1991, criticando o governador do Amazonas, da época, pela caça indiscriminada ao jacaré. Então, vejam só como o argumentador, ele se coloca dentro do texto. Seria ingenuidade afirmar que as nações ricas não cobiçam a Amazônia. Seria também ingênuo achar que o governo, em qualquer época, administrou adequadamente suas riquezas. Planos foram implantados sem preocupações ecológicas, haja vista política de incentivos fiscais para projetos agropecuários. Erros foram cometidos, mas os governantes não aprenderam que é necessário mudar atitudes e práticas administrativas. Assim, enquanto o governo não leva a Amazônia a sério com propostas realísticas e aloca recursos substanciais para os estudos e pesquisas com começo, meio e fim, o único caminho é tentar reduzir os índices de devastação. Como também não se gasta o mínimo indispensável em educação ambiental, imprescindível para mudar hábitos e costumes da população, o remédio é aplicar a legislação contra quem pratica crimes ecológicos. Então, vejam só que aqui o tema é falar sobre a caça indiscriminada ao jacaré. A pessoa, quem assina aqui o artigo, ele tenta mostrar, ele é contra a atitude do governador, ele critica essa caça indiscriminada e ele diz que a solução, por enquanto, então, seria aplicar a legislação quanto a quem pratica crimes ecológicos. Então, vocês vejam que ele se coloca dentro desse texto, ele apresenta determinados argumentos, ele procura defender um ponto de vista. E, por último, o tipo injuntivo citado por Marcoso. O que seria o tipo injuntivo? É aquele tipo que tem por objetivo fazer o destinatário agir de certo modo ou em determinada direção, como acontece muito frequentemente em textos publicitários. Então, quando você lê em textos publicitários, frases como ajude a combater o desmatamento da Amazônia, vamos mudar este país. Então, essas frases no imperativo, com verbos de ação, convocam explicitamente o leitor a tomar uma atitude. Aqui nós temos dois exemplos de cartazes. Um, vamos juntar nossas forças para combater o mosquito da dengue. Mobilize sua família. É muito importante combater os criadores do mosquito, evitando o acúmulo de água parada. Então, em todas as cenas, todas as imagens, há um verbo de ordem para que a pessoa haja numa determinada direção. O outro cartaz é em relação à gripe, incentivando as pessoas a terem determinadas medidas de higiene para evitar a contaminação em relação à gripe. Lave as mãos, tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, proteja a sua saúde e de outras pessoas, coloque a máscara de proteção sempre que lhe for pedido, siga as recomendações dos profissionais de saúde. Então, é um texto que incita o outro a agir numa determinada direção ou também a concordar, a adotar determinadas ideias.